E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel e esse é mais um Next Game Plays, a gente tá aqui na não sei o que catedral, agora eu não lembro exatamente o nome desse lugar, mas é, acho que é distrito da catedral, algo assim, se eu não me engano. Então, vamos explorar essa parada pra cá, eu comprei essa nova arma aqui, eu nunca testei, então pode ser que eu morra, porque eu não sei se ela é boa, ela é fraca, ela é bem fraca. Vamos ver como é que ela é aqui, ela é boa, assim ela é boa, assim ela é boa, mas se pá que eu vou continuar usando a minha arma antiga, porque eu conheço bem os ataques dela. Nossa, tá bom, calma. Caralho, é bom. Mas sei lá, vamos usar um pouquinho, mas não tenho certeza ainda do que eu tô, do que ele diz, né, se vale a pena ou não. Mano, se bem que eu acho que isso aí é um, deixa eu pegar meu machado, meu martelo aqui, que, se eu fico, se pá que é legal. Vamos lá. Deixa o bicho aqui, deixa o bicho aqui, vamos lá. Bom, então lá, é, então galera, eu joguei aqui um pouquinho mais o jogo, é, cheguei a jogar com um amigo meu, tá, é, o Sandinho Pugliese, a gente jogou junto um pouco do co-op, na verdade a gente jogou bem pouquinho, né, a gente matou só um boss juntos, é, e, enfim, Eu me considero um pouquinho já, por dentro de toda, né, de pelo menos assim, a maioria das mecânicas, as mecânicas mais principais do jogo, é, até, até o momento, né. Então assim, eu não consigo dar uma nota pro jogo, né, não dá, é impossível dar uma nota pro jogo que eu nem terminei, é a mesma coisa que tentar dar uma nota pro Dark Souls 1 sem nunca ter visto a Norlone, Tipo, não tem como, sabe, quando tá incompleto eu não tenho como dar uma nota, né, não terminei ainda. Mas eu consigo apontar aqui algumas coisas que eu achei muito interessante, que eu vim, vim, vim vendo, né, durante essas, essas horas aí de gameplay, já morri bastante, já descobri muitas das, 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 das features do jogo, nossa. E, então, acho que eu consigo falar um pouquinho pra vocês sobre essas coisas, é, deixa eu ver. Tá, porra. Então, esse jogo, ele tem muita coisa da igreja, sei lá, eu não entendi aí, tá, porra. Então, eu vi algumas features novas do jogo, que inovaram bastante a série, e eu achei muito, muito, muito foda. Então, vamos lá, vou nomear aqui algumas coisas novas que eu vi nesse jogo, que eu achei muito interessante. Enquanto isso, eu vou jogando aqui pra vocês. Caralho. É... Pronto. Que é o seguinte, uma das coisas que eu achei muito legal, que eles inovaram bastante, foi o combate. O combate, pra quem conhece Dark Souls 1, Dark Souls 2, ou Demon's Souls, pode pensar, porra, vou jogar Bloodborne e já tô acostumado. Foi o que eu pensei, né, foi o que eu pensei logo de primeiro. Eu falei, ah, eu já tô acostumado, eu sei jogar, isso aqui vai ser, não fácil, mas, tipo, eu vou, né, eu vou me dar bem o que eu, tipo, ele provavelmente é o mesmo esquema. Assim, como todos sempre foram mais ou menos o mesmo esquema. Na verdade, eu vou dar uma coisinha ou outra, é mais ou menos a mesma coisa. E eu vi que eu tava completamente errado. O combate mudou muito. Ele mudou drasticamente, é outro jogo, não tem nada a ver mais, sabe? E você, principalmente as pessoas que tão muito acostumadas em utilizar defesa em excesso no Dark Souls, ou em Demon's Souls, qualquer um deles, vai se fuder. Vai se fuder fortemente, fortemente, porque você não tem mais escudo no jogo. Na verdade, você até tem escudo, mas é um escudo, tipo, os escudos do jogo, eles são muito ruins, muito fracos, não defendem tão bem. E aí, mais ou menos, né, não é bem isso, mas meio que a jogabilidade do jogo não foi feita pra ser jogada de escudo. Então, você vai se dar mal contra os inimigos, sabe? É melhor você aprender a desviar dos ataques dos inimigos, ou uma coisa assim, do que tentar defender, sabe? Tipo, o escudo pra mim, ele tá parecendo mais uma armadilha pra quem era dos jogos antigos acharem que, ah, não, tô em casa, sabe? Tipo, espada e escudo, tô em casa. Não é bem assim, é bem complexo, isso não é uma escolha tão fácil. E eu achei isso uma mudança muito legal. Eu achei que foi ousado, sabe? Você pegar um jogo e alterar completamente o estilo de gameplay que você tem nesse jogo, sabe? Tipo, todo mundo, sabe, sei lá, vai muita gente, usa escudo, usa defesa e tudo mais. E você simplesmente pega isso e anula. Simplesmente fala, ó, não tem mais defesa, esquece, tá ligado? E eu achei isso muito corajoso dos criadores, muito, 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 muito legal da Final Software. Eu fiquei muito feliz. Achei uma mudança positiva no jogo, achei bem legal. Agora você tem que ser realmente um fodão em desviar. E é isso que vai te ajudar e nada mais, sabe? Eu gostei bastante. Mano, o negócio desses caras é usar ataque forte. É o que eu tenho. Isso eu achei bem legal. O que mais? Alguma mudança? Deixa eu pensar aqui em alguma mudança a mais que tenha sido bem legal. Caralho. Deixa eu dar um pouquinho pra trás. Bom, outra coisa que eu achei bem bacana também foi a parada que assim, agora você tem que ter mais humanidade, meio, né, o que eles chamam de discernimento. Eu não sei explicar exatamente o que isso é de um lore do jogo, de uma história, o que é o discernimento das pessoas, mas é mais ou menos uma humanidade e você não perde ela somente quando você morre. Ela é gasta também quando você usa algumas features do jogo. Por exemplo, se você vai jogar um modo co-op e você chama a ajuda de um fantasma, né? Eu vou falar aqui de nomenclaturas de Dark Souls pro pessoal entender melhor, mas assim, eu tô tentando passar de um chefe e eu preciso chamar um fantasma pra me ajudar porque tá difícil, eu não consigo. Então eu vou lá e chamo o cara. Quando eu chamo o cara eu perco essa humanidade. A humanidade, né, esse discernimento é aquele olho ali no canto superior direito em cima, você tá vendo um símbolo estranho, que tá 11.332, que é tipo Minha Souls, e embaixo um olho com o número 4. Isso são, digamos que a minha humanidade. Não é humanidade, mas dá pra entender assim, né? Quem não é familiarizado com Bloodborne ainda, dá pra entender dessa forma. Olha o que dá pra conversar, eu perdi 11.000 sols aqui, só isso. Caralho, né? Bom, vamos voltar, vamos voltar e pegar. Pronto, isso eu vou falando. Outra diferença que eu achei muito legal no jogo, né, que foi nas armas. Agora as armas, elas, eu não sei ainda se são todas as armas, eu de fato peguei em três armas no jogo, então eu tô falando com pouca propriedade, mas pelo que eu vi, as três armas de tipos diferentes, as três elas foram assim. Agora as armas, elas, em vez de você simplesmente pegar uma arma exatamente igual e segurar ela com uma mão ou com duas mãos, você... caralho, isso é uma par... mano, assim ó, de verdade, a única coisa que eu tenho a falar de ruim do Bloodborne, o load, ele é de fato chato, ele é grande. Tipo, puta, eu preciso comprar um SSD, porque é grande, é chato mesmo, incomoda, mas enfim, é a única coisa. Então, continuando, a parada das armas, né, você não é como no Dark Souls 1, Dark Souls 2, ou qualquer um dos outros jogos que você escolhe segurar com uma mão ou duas mãos a arma que você tá usando em questão, mas assim, por exemplo, você tá com um machado grande, se você for muito forte, você pode segurar esse machado grande com uma mão, ou você pode segurar esse machado grande com duas mãos pra causar mais dano, mas o machado, em si, esteticamente falando, ele é a mesma coisa, os ataques dele podem mudar um pouquinho aqui e ali, mas ele é o mesmo machado, você só muda o jeito de segurar. Já no Bloodborne, isso mudou muito. E assim, cara, sério, eu nunca imaginei que eles fossem pra esse lado, sabe, eu não imaginei nem essa possibilidade, tipo, ah não, eles vão fazer umas armas modificáveis, não. Só que agora todas as armas são assim, por exemplo, aqui ó, esse machado. Originalmente ele é um machado de uma mão, mas se eu pegar e esticar, ele vira um machado de duas mãos, um machado gigante. Outro exemplo, esse martelo aqui, esse martelo é muito foda, ele é uma espada, ó, uma espada, espada normal, beleza. Mas eu posso colocar essa espada no machado e tirar o machado gigante, entendeu? Então assim, é mais ou menos que a mesma arma, mas ela pode ser segurada de modos diferentes, só que ela muda esteticamente e não só esteticamente, como os ataques dela mudam. Não só tendendo esteticamente, mas fica mais forte, fica mais fraco, fica mais rápido, mais devagar. O swing da espada, por exemplo, quando vira um machado não é mais de cima pra baixo, ou de um lado pra outro, pode mudar, sabe? Então são gameplays completamente diferentes. Isso eu achei bem legal. O jogo ele arriscou bastante também nisso. Aliás, isso talvez não tenha sido alguma... Eles não arriscaram, né? Porque ele não tinha como me dar errado. Foi muito bem executado. Muito bem executado. Foi muito foda. E isso eu achei sensacional. Outra feature que eu achei bem interessante, que chamou a minha atenção... Eita porra! Pronto. Espera. Deixa eu matar a espada da vida. Nossa. Caralho, por muita sorte eu tirei muita vida naquele bicho. Falei chato pra porra. Não é tanta sorte assim que eu tô fudido. Pronto. Outra feature que eu achei legal é que assim... Essa parada da humanidade, ela não é simplesmente uma humanidade que pode te permitir... Pode te permitir, é foda. Mas enfim, não é simplesmente uma parada que te permite entrar no mundo dos outros, ou que te permite fazer PVP, ou qualquer coisa assim. Não mais. Isso também te permite... Primeiro, tem um mercador especial, que ele só é... Ele só aparece no seu mundo quando você tá com humanidade. Eu vou falar humanidade, tá gente? Desculpa. Mas... Quando eu lembrar eu vou falar... É... Ah, eu não vou nem falar por isso esse é o nome. Mas enfim. Dissernimento. Pode crer. É... Tem um mercador que ele é especial, e ele vende umas paradas especiais e tal, e ele só aparece no seu mundo quando você tem um discernimento acima de 10. E qual que é a pegada muito louca desse mercador? Ele só aparece quando você tem discernimento acima de 10. Só que tudo que você comprar dele, ele te vende em discernimento. Então, por exemplo, eu falo com ele, eu tenho 10 de discernimento, então ele aparece. No momento que eu falar com ele e comprar algo em discernimento, eu não vou ter mais 10, correto? Então ele vai sumir. Então você tem uma chance de falar com ele e comprar as coisas que você quer, e pronto, acabou. Acabou sua chance, ele vai sumir. Daí agora só, quando você tiver mais 10 de discernimento, correto? Então, tipo, são features que eu achei legal, sabe? Você agora tem que, por exemplo, Ah, não, eu quero comprar uma arma que só aquele mercador tem. Ah, beleza. Agora eu tenho o que eu preciso. Mas eu preciso ter o discernimento necessário, sabe? Então, eu preciso agora ir atrás pra caçar discernimento, pra conseguir comprar parada. Então, é... São coisas que não são necessariamente... que vão dificultando o jogo, não que nem dificultar, mas ele tá deixando, sei lá, mais interessante as experiências, sabe? Não é simplesmente ir até o mercador e comprar, como sempre foi em todo o Dysouls ou o Dysouls da Vida. Você vai lá, fala com o cara, compra o que você quiser mesmo e pronto, sabe? Não, agora é diferente. Tem uma certa... É mais dinâmica, eu não sei explicar isso, mas eu gostei bastante dessas coisas. Eu poderia ficar aqui falando, durante muito tempo de todas as features novas do jogo, de tudo que eu gostei, de tudo que eu não gostei. Aliás, tudo que eu não gostei, eu não tenho que falar, mas enfim... É... Esse efeito é muito da hora do cara expandindo. É simplesmente foda. Mas enfim, vamos lá. É... Agora, uma coisa aqui, assim, pra mim foi o ponto-chave de Bloodborne, né? Por que que o Bloodborne é tão bom? Por que que ele é tão diferente, sabe? Eu não fiquei assim nem quando o Dark Souls 2 lançou. E por que que eu tô assim agora com o Bloodborne, sendo que eu sou um super bitch de época medieval, sabe? Tudo que é medieval me pega de um jeito que eu não consigo, sabe, não jogar. Pra mim pode ser um jogo ruim, mas se for medieval ele já tem algum apelo. E, né... E, tipo, por que que o Bloodborne tá sendo tão foda, assim, né? Que eu tô até cogitando ser melhor que o Dark Souls. Porque ele fez uma parada que, pra mim, eu julgava hoje em dia ser impossível. Eu não via isso há muito tempo no mercado de jogos, sabe? Eu não via isso faz muito, muito tempo no mercado de jogos. Que foi o quê? Os caras simplesmente inovaram, cara. Mas, assim, eles inovaram completamente, sabe? Eles pegaram um modelo vencedor, sabe? Todo mundo que gostava de Dark Souls. Eu acho que, tipo... Eu acho que as pessoas que jogavam Dark Souls... É porque, é claro, Dark Souls é um jogo complicado de se gostar. Ele é um jogo difícil e tudo mais. Mas, as pessoas que gostavam de Dark Souls, elas não tinham o que falar do combate. O combate não era muito bom, funcionava muito bem, sabe? E eles mesmo assim mudaram. Mesmo assim, eles mudaram o combate. Mesmo assim, eles mudaram as... Algumas dinâmicas do jogo. Os caras jogaram muita coisa, Inclusive, coisas que muita gente pensava ser mutável, sabe? Por exemplo, o negócio da Souls, né? Quando você morre... Não fiz isso em qualquer jogo da série Souls. Quando você morre, você perde todas as suas Souls E elas ficam lá no chão, entre aspas, te esperando. Agora, você pode dar o azar das suas Souls não estarem no chão. E sim, no inimigo que te matou. Então, velho... Tipo, não dá mais pra você simplesmente sair correndo E... Ah, vou sair correndo, pegar minha Souls e ir embora. Velho, tá com um inimigo. Então, você não tem como sair correndo e pegar. Você tem que matar ele, tá ligado? Então, tipo... Cara, isso eu achei muito louco, sabe? Os caras, eles mudaram. Até as features mais... Incrustadas na série. Que você tinha certeza que, tipo... Não, eles não vão mudar isso. Sabe? Eles nunca vão mudar isso. Impossível. Eles não podem mudar isso. E os caras fizeram. Isso eu achei sensacional. Bom, galera. Então... É isso aí. Desculpa, eu dei uma cortada aqui no vídeo. Eu tive que parar. Voltei aqui horas depois. Então, eu provavelmente perdi o meu pensamento. Mas eu sei que eu tava falando dos... Das Souls, que eles mudaram o sistema. Mas, enfim... Na verdade, eu tô falando, falando, falando. E, na verdade, o que eu quero falar é... Os caras, eles... Pra mim, estão de parabéns. Porque eles... Caralho. Que louco a luz, mano. Rebatendo na... Nossa, é muito foda. É... O que eu achei um mérito muito grande, na verdade, foi... Foi eles terem inovado, né? Inovado em tudo. Até nas coisas que a gente achava mais... Mais primordiais do game. E os caras conseguiram inovar. Então, essa é a parada mais divertida, né? Tipo... Tudo no jogo é muito bom. Puta que pariu. Caralho, que foda, velho. Que insight monstro. Juro que agora eu acabei de lembrar da primeira vez que eu entrei na... Na... Dark Roots Garden, né? Pra quem jogou Dark Souls sabe do que eu tô falando. É uma floresta do jogo. E... Assim, na verdade, ela não tem nada a ver com essa floresta. Se você ver aí vídeos de Dark Roots Garden, você vai ver que não tem nada a ver. Mas, assim... Nossa. Só de... Do... Do... Caralho. Nossa. Vou morrer. Caralho. Tá maluco, velho. Pior que esses caras são fáceis de matar. Então... Mal. Tava mexendo no celular, galera. É... Caralho. Que merda. É... Mas lembra bastante Dark Roots Garden. É uma... Na verdade, assim. Se você ver vídeo no YouTube e tal, é uma floresta que não tem nada a ver com aquela. Mas ela... Ela lembra um pouco... Essa... Esse... Esse... Sentimento de... Caralho. Aonde eu tô chegando? Que porra é essa? É diferente de tudo que o jogo já me mostrou até agora. Pum. Você tá numa floresta, tá ligado? É bem essa pegada. Bom. Então vamos... Que porra é esse cara que ele... Ele dá mó... Ele dá boa. Veio a vez que a gente passou aqui, eu achei que eu ia me foder aqui. Que amor suave. Vai falando, Gabriel. Vai falando. Fala mais. Fala mais. Mas enfim, é fácil. Sei lá. Mano, esse EP também é louco, tio. Mano, para de avisar o Playstation. Eu não sei se aparece no vídeo. Vai ficando entrando umas paradas na frente da tela. Puta bagulho chato. É... E aquela floresta me lembrou bastante disso. Mas então. O que eu tava falando, né? Basicamente é o que? Eu gostei... Né? Esse é um mérito que eu achei um dos maiores. Talvez eu não sei se fosse um dos maiores. Mas assim, o mérito que eu achei bem, bem diferenciado foi isso. De mesmo você sendo um cara, um fã monstruoso de Dark Souls 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. Você tá jogando um jogo realmente diferente, sabe? É diferente. Tipo, apesar das mecânicas não serem as mesmas. Mas assim, você quando tá jogando Bloodborne, você nitidamente tá jogando um jogo da Soul Series, né? Você... Eu não vou dizer que você... Nossa, nem parece que você tá jogando um jogo dos caras. Parece. Mas é isso que é legal. Ao mesmo tempo que é um jogo que tem aquela cara... Ai, fã da pô. E tem aquela cara da Soul Series. É um jogo completamente diferente. Tipo, em questão de jogabilidade, em questão de estética. Em questão até das escadas. Cara, 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 cara. Os caras de Flash eram menos chatos, na verdade. Cara, essas balas viajam muito rápido. Já era, já era. Nossa, velho. Ah, não. Eu dei de tudo a souro, mano. Caralho. Caralho. Caralho, vamos lá. Vamos lá. Tá foda, mano. Tá foda. Ah, eu tava pensando, né? Essa capela que a gente tá, ela provavelmente é como se fosse aqueles... Os hubs, né? O que nesse jogo é a memória do caçador? Parece que vai ser essa capela. Aliás, eu confundo, provavelmente você. Nesse jogo tem a memória do caçador. E o que era a memória do caçador nos outros jogos da série? Onde todos os NPCs que você encontrava iam pra lá depois de um tempo e tal? Parece que vai ser essa capela. Porque apesar da memória do caçador ser o hub do jogo, não parece que nenhum NPC tem acesso àquele lugar. Porque, inclusive, parece que é a memória realmente do meu personagem. Ou, aliás, memória não. Vamos embora. O sonho, né? Parece que é algo que não é real, né? Exatamente. Então, não sei. Mas... E uma coisa que eu, agora falando, lembrei. É que eu... Não vou dizer que eu tô estranhando. Mas, assim, eu tô percebendo. O que me faz pensar que eu tô muito no começo do jogo ainda. Não sei. É que... Isso tá chato. É que... Eu não tô vendo um NPC ainda, né? Eu não me lembro, pelo menos. Se você lembra da gente ter encontrado algum NPC por enquanto. Fala comigo. Mas, assim, tirando... Comenta aí nos... Mostra aí nos comentários. Mas, tirando aquele cara bizarro lá que tava na capela. Que é o NPC inicial da capela. Eu não lembro de mais nenhum. Capela não, né? Catedral. Eu não lembro de mais nenhum. Na verdade, todo mundo tá com porta fechada em casa. Então, eu não tô entendendo. Teve até uma mulher que falou. Ah, não. Volta quando eu amanhecer. Sei lá. Mas, tipo, não amanhece nunca. E, pelo visto, eu achei que você fosse fazendo certas partes do jogo amanhecerem aos poucos. Mas, pelo visto, não. Tipo, pelo visto... Pelo visto, o alguém só vai aparecer no final do jogo, tá ligado? Algo assim. Então, sei lá. Eu não tenho que entender. Essas pessoas com porta trancada serve pra alguma coisa. Ou se é só... Pra você ver que a galera tá com medo. Eu não sei. Eu não tenho que entender direito ainda. Porque eu vou falar bem a verdade. A lore desse jogo... Se bem que é normal, né? A lore desses jogos da From Software é uma parada muito misteriosa. Tem que ler várias inscrições do link. E tal. Tipo, enfim. Não foda-se. Não dá muito, né? É complicado. Bota esses caras. Eu matei alguém? Eu matei todo mundo, inclusive. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo pra vocês. Vamos ler a descrição do item do Gascoy. Cadê? Traje de caçador usado pelo Padre Gascoy. Semelhante às vestes de caçador criadas na oficina, exceto que estas são maculadas por um fedor feral ungente que devora Gascoy. Padre é um título usado por clérigos de uma terra distante e não há tal posto na Igreja da Cura. Ou melhor, Gascoy, por ser um padre, não é da Igreja da Cura, que é a nossa igreja inicial aqui, né? Que parece que a gente é. Não sei se a gente é. Não tô entendendo direito. Mas então, entendeu? A gente vai lendo as descrições do item e vai vendo. Esse padre Gascoy era aquele chefão. Então você vai percebendo. Ah, então peraí. Se o chefão era um padre, Só que a igreja do jogo aqui, ela não tem esse título. Não existem padres nessa igreja. Então significa que esse cara não é essa igreja. E significa que esse cara vai ir em algum outro lugar. Sabe? Então, esse jogo, isso aqui é uma dica para as pessoas que querem de fato entender a lore do jogo. Eu não vou ficar fazendo isso aqui no vídeo, porque senão o vídeo vai ficar muito cansativo. Mas, para as pessoas que querem saber da lore e tudo mais, É muito importante que você leia as descrições. Todos os itens, cara. Desde poção, até item de procura. Qualquer porra. Qualquer porra, lê a descrição, porque vai te ajudar muito na lore do jogo. Muito, muito, muito. Inclusive, eu acho que talvez, eu não tenho certeza, mas assim, talvez seja o item que mais vai te ajudar, são as roupas do jogo, os sets. Acho que tem alguém procurando por ajuda por aqui. Vamos ajudar. Vou colocar o sino, e assim a gente consegue entrar no jogo de alguém para ajudar essa pessoa. Buscando bagalard e sim de locação. Quanto isso, estamos matando esses caras aqui. Agora que eu percebi que tem um atalho para a gente cruzar, eu dei mó volta a fundo de cima, na verdade. Agora que eu percebi que tem um atalho monstro ali. Agora que eu percebi que tem um atalho monstro. Achei que tinha alguém esperando por ajuda, mas parece que não, ou alguém já atendeu a ajuda, não sei. Não, vai por aqui, vai por ali. Nossa, velho, a ambientação desse jogo está muito boa, está muito boa. As roupas, o gráfico do jogo, está tudo muito legal, nossa, está de parabéns mesmo, os caras. Puta, From Software, puta que parada. Eu não achei que fosse ser tão bom não, velho. E olha que eu sou um puta fã da série. Eu achei que fosse ser tudo isso. Estava inclusive pensando que ia ser um pouco repetitivo, sabe? Tipo, pô, já vi esse jogo, milhares de vezes, e é o quarto jogo da série. Ah, meu Deus, que saco. Não, não, de fato, não. Foda-se, você, mano. Mano, esse golpe da minha arma, vocês devem estar pensando, nossa, jogo fácil da porra, mano, desculpa, mas é que, tem muito o que fazer, velho, é muito fácil, velho. Esse golpe é muito bom, mano, esse golpe é muito bom dessa arma, velho. Puta merda. Nossa, agora a gente tem um atalho melhor ainda, se eu não me engano. Olha isso, a gente sai da lanterninha, vem aqui direto e sobe, tamo lá já, caralho. Agora sim, porra. Mano, tem voz de cachorro, esse bagulho. Corre aí, tio. Mano, esses corvos, esse é louco. O que é isso? É um bagulho brilhando. Ah, lanterna do cara. Olha, tá mandando aqui. Sobe, 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 nada. Pessoas mortas, muita gente morta, aparentemente queimada, é bem cara da igreja, mano. Puta, será, mano? Tem alguém buscando? Mano, será que dá pra pular aqui, velho? Mano, muito cara de armadilha isso aqui, velho. Ah, you only leave once. Foda-se. É suave, né? Tô olhando. E olha o chapéu negro de mensageiro. Olha que louco, mano. Vou usar. Cadê? Ah, deve ser item. Que meleza. chapéu que os mensageiros estranhamente adoram. Mensageiros. Ah, já sei. Puta, já sei. Já sei. É lá no bagulho do caçador que a gente tem que ir, no sonho lá do caçador. Certeza. Boa, moleque. Deve ter algum mercador que só abre com isso. Ali é morte, não acerta. Mano, não tem nada aqui. É, na verdade, não é que não tem nada, tem aquela porra daquele item que parece ser interessante. Então, gente, grande abraço. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Qualquer pedido, qualquer parada aí, pode comentar. E é nóis. Beleza? Então, grande abraço. Falou, gente.